Os ingredientes... os ingredientes do sel... Tietê-la! Eu não tinha visto que você estava aqui. E eu sei que você deve estar com o estômago roncando só de imaginar que delícias que eu vou preparar. Ou não, ou você não acredita nos meus poderes culinários. Mas eu quero falar hoje pra você sobre 10 pratos salgados franceses que todo mundo come. E que talvez você nunca tenha parado pra pensar, poxa, isso é francês? Oui, messieurs, mesdames. O primeiro prato é um prato que minha família faz muito, que é a ratatouille. Que nem o filme, sim, o desenho animado, ratatouille não é um ratinho. Ratatouille é um prato típico francês. Os ingredientes são tomate, aubergine, berinjela, courgette, abobrinha, oignon, cebola e poivron, pimentão. E a gente corta. O jeito mais certinho de fazer é cortar essas coisas em rodelas e servir assim. Tudo arrumadinho, bonitinho. Vai na panela e vai no forno também, com herbe de Provence, que são especialias típicas da França. Mas na minha família a gente faz tudo meio misturadão mesmo. Mas enfim, esse é um prato típico francês, com muito azeite e beaucoup d'huile d'oliva. Depois desse prato, o que a gente tem também que é francês e que talvez você não soubesse? Nós temos a famosa crêpe. E aqui já me perguntaram, mas Elisa, crêpe é doce ou é salgado? Em geral, a gente come doce. Pode ser crêpe au nutella, crêpe au sucre, só com açúcar e limão, crêpe au miel, crêpe à la crème de marron. Então, crêpe é uma massa muito fininha, é como se fosse uma panqueca, mas realmente muito, muito fininha, tipo uma folha, bem fininha mesmo. Na receita vai leite, du lait, des oeufs, ovos, de l'huile, aqui é óleo mesmo, não é azeite, é óleo. E aí depende se você quer fazer a massa doce ou salgada. Mas também você pode encontrar algumas variantes salgadas, mas a salgada mesmo, 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 é uma variante do norte da França, que é a galette sarracen, que é feita com a farinha de sarraceno. Então é uma farinha um pouquinho diferente e aí sim o normal é você comer galette salée. Então as galettes são salées e as crêpes normalmente são doces. Mas na minha família a gente comia crêpes doces, crêpes salgadas e a gente nunca teve o costume de comer galette sarracen. Pode colocar, é que eu não tenho muito costume de comer, mas queijo, presunto, às vezes coloca um ovo dentro. E falando em ovo, tem um sanduíche que é típico francês, que é o croque monsieur. Croque monsieur, croque, é um verbo, croquer, abocanhar. Croque monsieur, e aí tem a variante croque madame. Croque monsieur, é um sanduíche tipo um pão de forma, duas fatias de pão de forma e dentro do la sauce bechamel, aquele molho branco especial da França, que é feito com farinha, leite e manteiga, eu acho, não sei se vai leite, acho que vai. Farinha, leite e manteiga. Presunto, queijo e mentale e por cima bastante queijo, porque o queijo vai gratiner, ele vai gratinar no forno. E a variante croque madame é com ovo frito por cima, que é também uma delícia. Então se você gosta de uma comida rápida e super saborosa, croque monsieur, croque madame. Para dias frios, não perca a chance de comer um bom cassoulet. Cassoulet é quase como se fosse a feijoada dos franceses. Não que eles comam tanto quanto aqui no Brasil a gente come feijoada, mas é um prato um pouco semelhante. Ele é feito com favas ou feijão branco e pedaços de carne, linguiça, legumes. Então é um prato bem pesado para os dias de frio, é ótimo e é da região de Toulouse. Cassoulet, a palavra cassoulet vem na verdade do nome de uma panela. Cassoulet, la cassola, que era um tipo de panela, cassoulet. Depois a gente tem o suprassumo da culinária francesa, que é a quiche, a quiche lorraine, a mais conhecida e a mais típica é a quiche lorraine. Lorraine é uma região e na quiche lorraine você tem uma massa feita de massa podre, o nome aqui no Brasil é massa podre. Depois o recheio é feito de ovos com leite e aí você vai colocar, para que seja de fato a quiche lorraine, bacon. C'est très bon, c'est délicieux et c'est très facile à faire. La quiche lorraine. Depois da quiche lorraine tem o prato preferido do meu avô que já faleceu, que era le steak tartare. Steak tartare na verdade é carne de vaca moída, crua, você come crua, com um molho feito de mostarda, batata frita, ketchup, enfim, vai misturando várias coisas lá e é super gostoso. Eu sei que pode impressionar alguns vegetarianos, mas é bom. É aflitivo, mas é bom. C'est bon, é aquela coisa, é ruim mas é bom, é bom mas é ruim, mas é bom mesmo. Le steak tartare. E aí cuidado de não falar steak, como se fosse em inglês, é steak, steak, steak tartare. E agora a gente tem também para dias frios, le soube à onion, um prato muito típico francês, sopa de cebola. Pode parecer meio estranho aqui no Brasil falar isso, inclusive o aspecto dela até que é meio estranho mesmo, porque vai um queijo gratinado por cima e quando você recebe o prato normalmente vai bastante queijo, uma cebola dentro e uma água meio marrom. mas é absolutamente delicioso. É uma delícia, la soupe à onion. E por terminar, uma coisa que talvez você nem sequer soubesse, que é o que eu estou fazendo hoje. Um gratin, um gratin. O gratin mais conhecido é o gratin de pomme de terre, gratin de pomme de terre, que é batata laminada com bastante creme de leite, ovos e por cima queijo ralado. E aí normalmente se usa o emantal no forno e aí esse queijo fica gratiné. Então quando a gente fala gratin, obviamente é algo que é gratinado. Eu não sei se você sabia de todas essas receitas, mas eu quero que você me fale. Você conhece outras receitas francesas? Est-ce que tu connais d'autres receites franceses? Escreva aqui nos comentários e não deixe de me falar qual dessas receitas você gostaria de experimentar. Merci beaucoup, aperte em inscrever-se no canal para não perder absolutamente nada e já aproveite, le pouce vers le haut, deixa o seu curtir. Merci beaucoup e à la prochaine. Tchau! Tchau!